Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 o nosso querido Jepeito vai dar alguns alunos. Menina, esse menino moral. Mulher, tu tava aqui, mulher. Esse tempo todo a gente procurando, mulher. Mulher, é porque eu esqueci... Eu esqueci o negócio, sabe? Aí eu me arrumei logo pra cá, sabia que tu vinha? Essa menina, ela sem vergonha, passa o dia no meio da rua e deixa esse menino com todo mundo. Ela não deixa comigo porque ela sabe que eu não sou besta. Mulher, desde quando que eu pedi pra tu ficar com meu filho? Tu não pede porque tu sabe o que eu não vou fazer, que eu não sou uma bestada. Não, pega o seu filho, pega. Você é muito irresponsável. Olha que bravenha. Pura mijo, chegou pra caravana. Não vem soltar piada não, viu, cara de prequito, que hoje eu não tô afim de confusão. Amiga! Se eu fosse você, eu não deixava ela falar comigo desse jeito. Deixa, mulher, deixa. Hoje a Jennifer está em estado de êxtase. Deixa que ela falar o que quiser. Ela é quem, mulher? A Jennifer? Cala a boca, mulher! Bom, como todos já sabem, a coleta de lixo é toda teça terça e quinta-feira. Viu, Zé? Viu o quê? Então não vamos deixar o lixo de vocês no meio da rua. Ontem a rua tava pura pingelho. Eu até tive um mal-estar quando passei próximo à casa da Rita de Cássia. Não, gente! É o povo que joga lixo na minha porta. Eu não tenho culpa só porque eu tenho a entrada larga. Bom, por hoje só são esses avisos. Agora eu vou passar a palavra pra Firminha. Bom, gente, agora vamos começar o chá revelação da Jennifer, né? Bom, quem trouxe as fraldas? Eu trouxe essas aqui que é do tempo que o Junior era bebezinho, ó. Tá sem o pacote, mas serve, viu? Toma, minha filha. É de coração. Tome. Eu trouxe essas fraldinhas aqui de pano porque toda criança tem que ter essas fraldinhas pra não se assar, viu? Toma. Falha, mulher! Essas fraldas dá pra ver o outro lado. Por isso que ela deu, né? Após o chá, nós vamos batizar o pequeno Maradona. Até que enfim, né? Bom, gente, eu tô com essa vela aqui que a fumaça que sair vai revelar o sexo da criança. Azul menino e rosa menina. Fala, pois meu chá revelação, a fumaça que saiu foi lilás. Pois a minha foi azul... lilás? Não, pois ela nem tem, viu? Tem sim. Sabe de nada, inocente. Você tem preferência de sexo, Matosão? Eu não, seu GP. Pra mim, o que tiver, eu faço. Eu estou falando do sexo da criança que vai nascer. Ah, é... Eu prefiro uma menina, né? Eu já tenho dois meninos. Inclusive um é com a amante. Vamos parar de confusão e vamos começar logo com isso aqui? A ave maria, o GP ficou parecendo um Smurf. Mais um macho. Eita, Jennifer, outro menino! Eu tô feliz que venha com saúde. Amém! Olha, Maradona, mais um irmãozinho pra você. Mais um pra eu me criar. O que foi isso? Vamos vendo? Amiga, se foi um peido também, quero um peido desses. Olha, a barriga dela até sumiu. Meu Deus, nem grávida ela tava. Só pra gastar energia na minha associação. Ô, Jennifer, mas o que significa isso? Minha filha, cadê a sua barriga? Gente, é porque eu fiquei com ciúmes. Eu tava lá morando dentro de casa. Aí eu fingi que eu tava grávida. Eu não queria ser madrinha de ninguém mesmo. Eu vou pegar minhas fraldas que eu vou levar pra outros já revelação quando me chamarem. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. É, mas agora eu é que não te quero mais. Como é que você faz isso comigo, Jennifer? E se tu for embora, tu vai morar aonde? Eu ir embora? Quem vai embora são vocês! Tá amarrado! Pisa na cabeça da serpente! Ai, meu Deus, acho que eu tô passando mal! Irmã... Coitada da irmã, foi pisar na cabeça da serpente e tem que cair. Não tem como uma pessoa não querer apurar uma fofoca numa comunidade como essa. Amiga, eu só fiquei com a única dúvida. Que dúvida? Se não existia bebê, como eles sabiam o sexo? Ai, mulher, não me vem com pergunta difícil uma hora dessa, não. Eu, hein? Vamos deixar. Erros errados de gravação. Para essa confusão! Eu tenho uma revelação a fazer! Não, não é isso não. É só para avisar que é o meu chá. É, eu tô lá no outro vídeo. Vai, vai. Nossa Maria! E eu aqui... Acabou o casamento. Eu estava empurrando muito no pé, ele passa... Aí eu falo... E não tem mesmo, não. Afinal de contas, só eu que tenho dinheiro nessa comunidade. Vale, eu estava pegando alguma coisa em cima de mim. Vale. Vamos se acomodar, meu povo. Mas antes... Agora eu errei, porque eu me desconcentrei. Falaram lá dentro. Bora, bora, bora. Não foi? Vai, de novo. Vai, vai, vai. Vamos se acomodar, meu povo. Antes de começar a reunião, o GP que vai dar alguns avisos. Bom... Vai. Vai. Alguns avisos. Alguns avisos. E a cebola, se eu for jogada fora. Pega o vaso novo, quer? Então, não vamos deixar o lixo fora. Porra. Então, não deixa o lixo em vocês. É, vai aí. Ave Maria. Os... As... As... O sungão, o sungão. É porque tu tá lembrando os panos, né? Fala, depois do meu chá revelação. A minha fumaça foi lilás. Pois a minha foi... De novo. Azul, menino. Olha, cabra velha é pura mijo. É o quê, bicho? Cabra velha. Não, tu falou cabra velha, não. Falei não, né? Não sou cabra velha. Falou. 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 A Cátia tá disponível. Olha, cabra velha é pura mijo. Chegou com a caravana. Não vem assaltar piada, não. Vem sua cara de periquito. Tô afim de confusão. Nil. Tinha essa confusão? Tem. Meu Deus. Deixa, 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 deixa. Olha, cabra velha é pura mijo. Chegou com a caravana. Não vem assaltar piada, não. Vem sua cara de periquito. Que eu... Cara de piroca com prequito. Vai, 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 vai. Um, dois, três, vem já, vai, vai. Um, dois, três, vem já, vai, vai. Um, dois, três, vem já, vai, vai. Vai. Pelo menos hoje eu vou trazer a cerveja. Ela pegou ela. Ela sobreviveu, amiga. Gente, lembra isso que a gente vem e não sai, vai. Bora e ela de baixo. Vai, 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 vai. Vai. Pode ir? Meu Deus, que fraldas ferro. Vai. Vai. Quem trouxe fralda, vai. Bom, por hoje é só usar vis... Vai. Eu vou comer. Mulher não fala não, pelo amor de Deus, não fala. Silêncio, silêncio, silêncio. Bora. Pega lá, Dinah. Silêncio, Alife. Bom, eu tô... Cadê a vela? Tô esperando até agora a vela. Cimeia! Você tem preferência de sexo, Matosão? Eu não, Sergipe. Pra mim, o que tiver, eu faço. Eu estou falhando... Bom, gente, vamos parar de confusão e vamos começar logo com isso? Olha que diabete! Tem que acender um pouquinho. Mas tem um negocinho, o cotoquinho ali, né? Não sei. Vamos parar de confusão e começar logo com isso aqui? Não, calma, 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 calma. Vamos mulheres. Já. Não, mas vai pra cá, ó. É, vocês têm que focar na cara dos três. Tem que focar na cara dos três. Aqui, né?